Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Agora sim vamos tratar deste assunto que repercute não só hoje, mas há muito tempo em Camboriú e em toda a região. Manuel Mafra está conosco, diretor do Núcleo de Combate às Drogas e Pedofilia. Nós anunciamos que um cidadão suspeito de ter abusado das próprias filhas legítimas foi preso ontem em Florianópolis. Pois é, foi realmente, comprova-se isso, não é, Manuel? Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Adilson, a todos os ouvintes. Eu diria que esse assunto é de tamanha importância, que os pais deveriam tirar esse tempinho, talvez 5, 10 minutos para estarem atentos. Essa é uma história chocante, história triste, que iniciou em 2007, quando na época eu conselho de tutelar, atendia a família, ele fez vítimas da própria família, inclusive filhos. E quando se fala isso, ainda tem outra história, nós vimos as vítimas indo atrás buscando justiça, tentando fazer com que essa pessoa pagasse por esses crimes. Então foi algo que nós acompanhamos durante muito tempo, foram 8 anos de espera. E o mandado de prisão saiu recente, você tem uma ideia, foi mês de junho, depois de 8 anos. Então se demorou muito, as vítimas buscavam, lutavam por isso, e quando foi descoberto o possível paradeiro dele, nós observamos que não havia sequer um mandado de prisão. Então nós estivemos no fórum, falamos com o promotor, com o juiz, as vítimas acompanhando, indignadas, com razão, porque estava tudo parado. Saiu o mandado de prisão e a partir dali começou-se uma busca, uma parceria com a polícia, polícia de Florianópolis, delegacia de desaparecidos, que se empenhou de uma forma impressionante. Nós estivemos com as vítimas, inclusive, nos locais por onde ele havia passado, em Iguaçu, inclusive em Iguaçu, para nossa tristeza, em 2010, ele fez mais uma vítima de 10 anos de idade, depois de ter fugido aqui de Camboriú. Então foi uma situação chocante e triste, que nos deixou impressionados, tanto pela forma como ele agia, por ser filhas biológicas, quanto por ele fazer novas vítimas, quanto pela busca das próprias vítimas de estarem conosco nessas cidades por onde passamos. E a gente lembra disso, está muito fresco na nossa memória, quando chegava próximo, nesses locais, o possível paradeiro dele, como as vítimas ficavam nervosas, choravam, por saber que poderiam se deparar com ele a qualquer momento. Então, ontem, na manhã de ontem, a delegacia conseguiu, depois de um trabalho muito intensivo de busca, localizado lá no Pântano do Sul, na cidade de Florianópolis, onde ele estava residindo com a irmã. Segundo o que a gente acompanhou, ele não resistiu, mas também não admitiu, né? Se existe um crime que não se assume, é o crime de abuso sexual, pelas consequências. Mas isso já foi comprovado pela justiça. Na época, já foram, ele saiu, no mesmo dia que veio a denúncia, ele saiu da nossa cidade de Camboriú e fugiu, não teve mais contato aqui na cidade. E depois tem mais esse boletim de ocorrência de 2010. Então, é algo realmente muito preocupante. Nessa família, quantos filhos eram? A gente costuma não dizer o número de filhos para tentar não associar com as vítimas, inclusive as vítimas hoje já são adultas, para você ter uma ideia. E elas estão aqui hoje. Por quê? Para que elas vão falar? Primeiro, porque vai ser criado em Camboriú um site de ajuda a vítimas, para que possam essas pessoas que hoje vivem e não conseguem denunciar, não têm forças, ou não sabem onde buscar ajuda, ou talvez falar com alguém que passou pelo mesmo problema. Então, a família está disposta a fazer isso, a partir de agora, ajudar pessoas. Como elas tiveram essa iniciativa e agora eles querem repassar, infelizmente, essa experiência trágica, né? Mas a forma como eles conseguiram agir, como denunciaram e como foi possível chegar até o autor. E a coragem, né? Coragem extrema, é algo raro, das vítimas aí atrás, de buscar, de buscar por justiça, de clamar por justiça. Sendo a vítima a própria filha, você vê a proporção que é isso, a seriedade com que é isso. Então, elas são adultas, você vai poder ter oportunidade, então, de falar com elas. É um caso que a gente, como apresentador, como repórter, como está acompanhando diariamente, principalmente no meu caso, de noticiar, a maioria das vezes não são notícias muito agradáveis a quem está nos acompanhando. Mas é necessário a gente divulgar isso, é necessário a gente conversar, porque a gente tem que, conforme o Manuel falou, tem que dar um start nisso e botar, se não um ponto final, diminuir consideravelmente essa situação que acontece. E não é só em Camboriú, não é só em Balneário e Camboriú, são todos os cantos aí que tem alguém abusando de uma criança, de um adolescente. Eu estou com duas meninas, vítimas dele, vou falar o nome dele, posso falar? É o José Altamir de Oliveira. José Altamir de Oliveira, de... Almir? Altemir. Altemir, José Altemir de Oliveira, de 49 anos, que foi preso. A gente não mostra o rosto, nem divulga nomes neste momento, porque é uma situação delas de coragem, mas a gente não quer constrangir mais, a gente quer alertar. Vou conversar com uma das moças. Qual que é o teu sentimento agora? Agora é de alívio, né? Com certeza, porque agora com certeza ele vai pagar pelo que ele fez. E não tenho nenhum problema mais em falar. Demorei muito para contar, porque ele me ameaçava muito, ele ameaçava minha mãe, ele ameaçava que ia matar os meus irmãos, que ia... A qualquer momento eu podia acordar e ver eles mortos, então por isso que eu demorei para contar. Mas é indicado não fazer isso, né? Porque quanto mais a gente demora, infelizmente, daí eu tive que me deparar com mais uma das minhas irmãs vítimas também, por esse tempo que eu demorei para contar. A outra moça também está aqui, que é irmã, pode relatar também o seu sentimento, como é que foi que aconteceu isso, o que que passava pela cabeça de vocês, até vocês terem coragem de denunciar. É, sim, antes eu amava ele muito como pai. É bastante complicado mesmo, gente, para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, né, você pode imaginar essa situação de uma filha ter que denunciar o pai legítimo, pai legítimo, de sangue, que colocou elas no mundo, né, e fazer, e criar essa situação horrível para dentro de uma família, ameaçar, ameaçar de morte, não só as irmãs, como também a mãe delas, e ter que conviver com isso durante muitos anos. É revoltante mesmo, a gente entende a emoção de vocês, né, que você pode continuar falando, se você puder, fique à vontade. É, ele ameaçava, assim, é, me batia muito, falava que que a qualquer hora eu podia acordar e não ter minha mãe ali por perto, e eu quero que ele pague pelo que ele fez, que denunciem, sim, é difícil, eu sei que é bem difícil. Foi difícil eu contar para a minha mãe, foi difícil eu assumir para ela, porque ela sofreu demais com isso também, ela não sabia, ela trabalhava, ela sustentava a gente, e ela sofreu tanto quanto a gente, sofreu ainda mais por ser mãe, por, talvez, às vezes ela se culpa por não estar conosco, mas a culpa não foi dela, ela sempre deu amor e carinho para a gente, foi um pai, do qual a gente não teve também, e eu espero que ele pague pelo que ele fez, não é digno nem ser chamado de pai, e hoje eu estou mais aliviada, porque ele está preso, estou menos preocupada, porque hoje eu sei que eu posso deitar e descansar a minha cabeça, que nada de mal vai nos acontecer. É isso. Obrigada. Pega de novo a mana ali, porque é uma coisa que enquanto ele não foi detido, preso, colocado, vocês ficam com esse fantasma, essa coisa, será que vai voltar, será que vai reaparecer, uma coisa horrível. É uma coisa, é muito difícil para a gente saber que além dele ter feito isso, ainda está solto, e depois ainda descobrir que foram feitas mais vítimas, e agora quando ser colocada a foto dele também, com certeza vai aparecer mais essas que temem, em falar, em denunciar, mas tem que ser denunciado sim, não pode demorar tanto não. É difícil, é muito difícil, quando a gente passa, hoje eu sou adulta, já consigo entender, e pensar por que, eu não falei antes, mas na época você é muito criança, você é criança, você não consegue assimilar, que ele não vai fazer, você acha que realmente ele vai fazer aquilo que está prometendo, e imagina uma criança com seis anos, ah, vou matar a tua mãe, vou matar teus irmãos, não tem como você ter outra atitude, a não ser esconder, nesse tempo todo que eu fiquei escondendo. Você tinha seis anos? Na época eu tinha seis anos, a primeira vez. E a irmã? Nove. Nove anos. E daí foram para o Vácio Santos. Nove anos. Então foi decorrendo, a gente foi mudando de lugares, de cidade, e foi acontecendo de novo, e foi acontecendo de novo, até a época que eu conseguia me, me separar, me esconder, e evitar que acontecesse. Foi onde ele começou daí, a fazer na minha irmã, onde eu não sabia também, só fiquei sabendo no dia que ela foi fazer o exame, que até então não sabia também. E nem a minha mãe também, trabalhava muito, trabalhava o dia todo, nunca ficava com a gente, sempre se esforçando para dar o melhor para a gente, porque ele geralmente também não trabalhava, nunca não ajudava ela, e eram muitos filhos, e ela hoje, ela sente muito com a gente, porque ela ficou esse tempo, mas ela queria dar o melhor para a gente, que em momento algum passou pela cabeça dela, que o nosso próprio pai poderia estar fazendo isso. Não passa na cabeça de ninguém, não tem como, é uma coisa absurda, você não existe, isso é uma coisa absurda mesmo. E ela sempre preocupada com a gente, tentando dar o melhor, e sempre buscando... Uma última pergunta. Isso não tem perdão. Olha, da minha parte, eu perdoo ele, sim, da minha parte. Mas eu, com certeza, como ela falou, não é digno de ser chamado de pai. Ele recebe o perdão pelo ato errado, mas pai, nunca mais ele vai ser. Muito obrigado, pela coragem de vocês, né, de vir aqui, e, além de contar essa situação, alertar as outras pessoas, que, porventura, vivem, este mesmo caso, hoje, e que não tem coragem de denunciar. se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu só queria agradecer, do fundo do meu coração, Manoel, pelo teu esforço, pela tua dedicação, por essa ajuda, você é um ser abençoado, iluminado, a tua coragem, a tua dedicação, as vítimas em ajudar, em querer ver as pessoas sorrirem de novo. Isso é muito bom. O que você faz é maravilhoso, o teu trabalho. Parabéns, do fundo do meu coração, eu te agradeço, porque, se não fosse pela tua dedicação, nesse caso, com certeza estariam lá ainda, os papéis lá no fórum, como ficaram tantos anos. Obrigada, Manoel. Obrigada mesmo. Obrigado, meninas. Manoel, é algo que toca lá no coração, né? É, realmente, nós que estamos nessa luta já há bastante tempo, desde 2003, cada caso é uma situação diferente. Você lida com muitas dúvidas, entende? As pessoas, a maioria não acreditam. Manoel também, pelo trabalho que ele faz, a gente já destacou muitas vezes. O Manoel, ele faz um trabalho fantástico em Camboriú, eu já destaquei isso várias vezes. Ele não se entrega, seja qual for o tipo de situação, e das mais complicadas, às vezes, desde o desaparecimento de uma criança, desde um adolescente que foge de casa, até situações mais graves, você realmente merece todo esse elogio que essa menina lhe fez, e todos os outros que a comunidade de Camboriú lhe oferece também, porque você é incansável. Meus parabéns, Manoel. Um abraço, obrigado. Adilson, se você é o nosso grande parceiro da Rádio Menina, Inalda, aqui, de muitos anos, que acompanha esse trabalho, a gente vai continuar. Continuar, sabe que, infelizmente, esse mal aí tem se alastrado, né? Camboriú pode-se dizer que, no caso dela, quando a gente descobriu, já havia algum tempo, alguns anos, mas os casos mais recentes que a gente tem acompanhado são casos que não têm se estendido tanto tempo. Por quê? Porque há um trabalho de prevenção, porque há uma orientação, a gente não quer que fique. quanto menos possível esse sofrimento dessa vítima, que, infelizmente, em alguns lugares, se estende por muitos anos sem que seja descoberto. Esse foi em 2007, já havia algum tempo, né? Mas hoje, o trabalho que a gente faz, a gente não tem identificado vítima que tem sofrido muito, tanto tempo como elas, né? Então, é graças ao apoio da imprensa, é graças ao apoio da comunidade, das escolas, das polícias, tem a Dick Bonara, que nos auxilia muito, todas as outras polícias, a Polícia Militar, tem aqui o comandante, que é um grande parceiro, recente, veio aqui, mas tem uma parceria muito grande, e a gente espera que está podendo, então, contribuir, principalmente na prevenção, para evitar que outras crianças, infelizmente, que são ingênuas, que são inofensivas para ninguém, mas que acabam sendo vítimas desse crime tão trágico que é a violência sexual. Obrigado, irmão. Parabéns. Que Deus abençoe, tá? Você merece, realmente, todo o nosso reconhecimento. Estação, Estação, Entrevista, Entrevista.